Boa tarde pessoal, aqui é o Marcelo do canal do Buyingz falando com vocês mais uma vez Hoje eu estou trazendo para vocês aqui um notebook de valor econômico, super econômico, certo? Esse notebook aqui pessoal, por apenas R$ 795,00 pode ser seu O pessoal estava perdendo para mim trazer notebook barato Então eu trouxe aqui um dual core hoje com placa de vídeo AMD Radio Vamos dar uma olhadinha no desempenho desse daqui Ele vai com HD de 320GB, certo? Vai com 4GB de memória RAM É um notebook com excelente áudio Você que está precisando fazer vídeo aula, precisando trabalhar com home office em casa Esse aqui é o notebook que eu recomendo para você Vamos ouvir um pouquinho do áudio e vídeo dele? Vamos lá então Vamos colocar um trailer de cinema Para a gente ver como é que ele se sai aqui Esse notebook chegou hoje para mim, ele já está formatado Ele vai com Windows 10 Home Basic, certo? Um notebook de excelente qualidade Não precisa nem falar muito, né? É da Lenovo, certo pessoal? Outro notebook da Lenovo aí, atendendo a vários pedidos Olha o áudio dele Excelente áudio e imagem Vou colocar aqui numa resolução melhor aqui Aqui ele está em 360 Vou aumentar a resolução dele um pouquinho Ó, vamos colocar em Full HD Para ver como é que ele se sai Vou colocar aqui no início do vídeo Porque a minha internet está meio lenta Vamos colocar aqui no início do vídeo aqui Para a gente ver como é que ele se sai Pessoal, esse notebook aqui para você ter sua vídeo aula Para você... Para fazer a sua faculdade IAD É uma super máquina Eu super indico esse notebook aqui Para você que está precisando Agora sim Em Full HD Lembrando que ele é um Dual Core, tá? Minha internet está travando um pouquinho Mas é um notebook de excelente qualidade Para você estar utilizando aí no seu dia a dia Vamos dar uma olhadinha agora Nas configurações dele aqui Notebook barato Porque se trata de um Dual Core Vamos dar uma olhadinha aqui no DX de AG dele É um processador Dual Core de 1 GHz, tá? Provavelmente, dependendo do tipo de trabalho Que você for fazer Vai te atender muito bem Vamos abrir aqui o DX de AG Vamos digitar corretamente Se não, não sai Agora sim Vamos lá Está do lado de duas deusas aqui, ó Para dar sorte Então você vai comprar um notebook aí Que estava do lado de duas deusas Deusa Shiva Vamos lá, pessoal Só me ligar Para a gente fazer negócio Vamos dar uma olhadinha aqui Nas configurações dele Olha lá Ele vai com 4 GB de memória O processador dele Ele tem duas CPUs, tá? De 1 GHz Ele tem placa de vídeo A placa de vídeo dele É MD Radeon Certo? Vocês podem estar se perguntando assim Marcelo, ele está lento Mas ele fica mais rápido? Claro que fica rápido Se você colocar um SSD nele Se você colocar mais memória Ele fica super rápido Ele tem HDMI também Vamos dar uma olhada na lateral aqui Ó Tem duas entradas USB 3.0 E tem também HDMI Dá uma olhadinha no HDMI aqui, ó Você que está querendo um notebook barato Acessível Para ver essa videoaula Esse Lenovo aqui vai te atender muito bem Certo, pessoal? Como é que faz para comprar? É só entrar em contato comigo O notebook aqui A cor dele é Black Piano Dá uma olhadinha aqui Super conservado Eu vou fechar ele Dá uma olhadinha Não tem arranhão nenhum Não tem marca de uso nenhuma É um super notebook Dual Core Você que estava querendo Um notebook barato E agora? Qual que é a desculpa? Notebook barato está aqui Só falta você me chamar Para a gente fechar o negócio Certo? Notebook funcionando perfeitamente Não está apresentando aquecimento Super ok Super bem ventilado Certo? Depende de você Para a gente fechar o negócio Pessoal, esse aqui é o vídeo de hoje Não se esqueçam de se inscrever no meu canal Deixa seu like lá Se inscreve Falta menos de 200 pessoas Para me atingir mil inscritos Certo? Até mais Até o próximo vídeo Esse foi o vídeo de hoje Tchau 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 Tchau